o feminismo é o lugar da mulher nos quadrinhos. Retecher, considerada uma autora de quadrinhos feministas, tanto por sua obra quanto por seu papel pioneiro, ela mantém uma relação, eu volto a essa classificação complexa com o feminismo. Acho que, para quem não tem contato com o feminismo ou as teorias feministas, é importante também a gente entender que o feminismo possui diferentes abordagens, diferentes correntes, teorias, enfim. Na infância, sua mãe a incentivava a autonomia e a independência, e Retecher se considerava na década de 60 uma feminista violenta. Eu tinha falado isso logo na introdução. Sua aversão ao ativismo, entretanto, a impede de se envolver em movimentos específicos em prol da defesa do feminismo em seu retorno. Esse olhar crítico sobre o feminismo militante não impediu de declarar em 74 de A a Z os pontos de vista de Gisele Alineau. Alineau, para ilustrar em 76 um cartaz do movimento pela liberdade do aborto e da contracepção e, de forma geral, defender a causa das mulheres ao longo de sua obra. Ao evocar muitos temas polêmicos, como contracepção, cirurgia prática, maternidade, peso da família, sexualidade, fertilização em vida, escravidão doméstica, machismo, desigualdade profissional, etc. Essa imagem aqui é bem interessante. Eles não... Aqui, no caso, não se importam mais... Não falam, não decidem, perdão. Eles não decidem mais por nós. Aqui você tem o padre, aqui você tem o médico. E já estou acabando, acho que eu já estou aqui passando o horário, chegando perto. Falar um pouquinho mais dessa Leforses, que é a HQ mais popular de Predixer, traduzido também em sueco, teve uma importância também nesse país. Uma série de crônicas em padrinhos de homens e mulheres que são confrontados com problemas cotidianos que acabam refletindo sobre questões como educação, vida conjugal, emancipação das mulheres, crises existenciais, políticas, etc. Então, a Claire Pré-Techer abriu o caminho para a produção de padrinhos na qual as mulheres exibiam sua capacidade detalhista de observação fazendo humor a partir de uma certa grosseria. A autora de Leforses, ela acaba por ilustrar dois tipos de perspectiva feminista. A primeira está preocupada com a inserção das homossexuais nas reivindicações feministas e em como os padrões tradicionais de gênero têm conduzido as mulheres a uma suposta necessidade de se feminizar. A segunda perspectiva procura discutir a partir de concepções de gênero bem definidas às repressões e transgressões femininas no mundo social. A primeira perspectiva, ela está muito mais familiarizada com a filosofia de Judith Butler, enquanto a outra parece se semelhar ao pensamento iniciado por Simone Beauvoir. Não dá tempo aqui de a gente falar um pouco do pensamento da Judith Butler, nem da Simone de Beauvoir, falar, mas é só mesmo para indicar. Tentei trazer esse quadrinho aqui, mas a imagem não ficou muito legal, mas fala um pouco dessa Leforses, desses frustrados, um dia como qualquer outro. Aqui eu faço uma pequena descrição desse quadrinho, onde a personagem é representada em um dia comum e que dispende seus pensamentos em reafirmar a decisão de finalizar a relação por estar cansado de ser tratado como um escravo. E o marido, nesse quadrinho, só aparece na cena nos dois últimos quadros. Ele encontra-se sentado no sofá assistindo a parede de televisão e no momento em que recebe um beijo da esposa, que dedicou o dia a tomar sua decisão. No último quadro, ele permanece sentado e é visto parcialmente ainda sentado no sofá, enquanto a esposa pendura seu casaco e pensa Je lui dirai demain, c'est soi, je suis trop fatigué. Ou seja, vou deixar essa decisão para tomar amanhã. E parece que isso é contínuo, essa rotina. Ela sempre vai pensar devido aos seus trabalhos, devido aos seus afazeres, enquanto o marido está sentado no sofá, vendo televisão. Ela sai, pensa, 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 e deixa sempre para amanhã, porque está muito cansado. Obrigado, Messi, avus, pela atenção de todos. Esse foi o Takes do Nupack. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e aproveite para assistir esse programa completo na íntegra no link abaixo na descrição do vídeo. O Nupack é o canal que faz o melhor crossover entre o universo dos quadrinhos e a vida acadêmica. E aproveite também para se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificações para receber as nossas novidades todas em primeira mão.